salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje um vídeo que todo mundo tá pedindo vídeo de preparação CB300 na verdade é o motor da Twister que tava na CB300 522 cilindrada vamos trocar a biela por uma biela forjada fica ligado no vídeo e aí neguizinho encarretou o trem eu acarretei mano encarretou pesado aí rapaziada 15 toneladas rapaziada hoje a gente vai em uma oficina do amigo meu a gente vai na oficina diferente a gente vai ver se ele vai dar uma mão para nós porque porque a gente tá na correria lá rapaziada final de ano aí graças a Deus a gente tá vendendo bastante o neguinho não tem mais tempo de sair da máquina nego querendo preparação querendo preparação rapaziada o Cauê tá o dia inteiro no torno é a gente tem uma segurada nos projetos ali tá vendendo bastante kit comando e a gente está com a Black Friday também no site das promoção então rapaziada não tá dando tempo de fazer as motos ou as motos do boloto a parada porque a moto do Cauê deu um probleminha na balança a minha moto deu um probleminha no motor eu não desmontei o motor ainda rapaziada não desmontei ainda vou desmontar o motor acho que próximo vídeo vou estar desmontando o motor aí então a gente recorreu para o nosso amigo Chico aqui da circuito motos ver se ele consegue ajudar nós abrir esse motor e fazer a troca da biela como a gente faz depois do horário só que os caras trabalham até oito horas da noite você tá sabendo né só você que não tá porque eu sei como você entrar às sete horas você tá dando conta para fazer os comandos até seis horas da tarde mas o Cauê o Dani e os meninos rapaziada eles estão fazendo hora extra até oito horas da noite e vai ficar até o final do ano mano então a gente precisa montar esse motor aqui para correr com o Carlinho e o parceiro nosso Chiquinho vai dar essa mão para nós mano vamos entrar lá dentro então vamos lá eu nem falei não tá ligado para ele ainda não ele tá lá ele tá ele tá lá tá aqui agora vai com o motor eu vou carregar sozinho você vai ganhar sozinho eu vou precisar o outro mas é bombado aqui vamos chegar lá e ver que que ele vai achar dele ajudar nós vai pega você hein mano vai homem e tá mano também só o pistão é uma panela viu ai vai tá porra ver tá lasqueta mano ó que é um circuito Modos rapaziada ó ó aqui tá ó Chico, nós trouxemos um neném pra você aqui, mano. O que que é isso? Ó, pera aí. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Queria saber se você pode ajudar nós aqui nesse motor. Chiquinho, tô aqui. Só pega a panela na mão pra você sentir o drama. Nossa senhora. Mas pera aí. O louco. Cuidado, tá cheio de óleo. Você escutou o óleo do motor? Eu escutei o óleo. Não, você esgotou o óleo? Ó, neguinho, leva pro fundo então. Vamos lá, vamos lá. Então vai, rapaziada. E aí, você chegou todo apavorado? O que que manda? Rapaz, pera aí, vamos entrar ali na conversa. Vamos entrar aqui na conversa. Aê, bicho forte. É isso, já joga no quadro aqui que é isso que vai estar precisando. O seguinte, lá na oficina, graças a Deus, o bagulho tá doido lá, tá vendendo, rapaz. Tá vendendo igual os caras vendendo água no calor, tá ligado? E é o seguinte, o neguinho tá o dia inteiro das sete da manhã até umas seis, sete horas da noite ele fica lá na máquina de comando. O Cauê, os meninos, tá fazendo hora extra até oito horas da noite lá, Chico. Olha só o que o Chico falou agora. Ele tá cheirando usinagem, tá cheirando comando. Os caras estão até oito horas da noite fazendo comando lá, fazendo hora extra. Fazendo comando, não. Fazendo uns kits, mano, tá ligado? E esse motor aqui, na marca um pega, mano. Você tá sabendo, você tá por dentro desse pega kit que vai ter? Agora vamos na conversa, ô Rick. Você chegou todo apavorado, todo afobado aí. Você falou assim se eu podia te ajudar. Isso. Eu não sei o que é, mas posso te ajudar. No que for. Esse motor aqui você sabe que é o motor que tava na minha CB300 de 504 cilindradas. Que é o motor de twister. É o motor de twister esse aqui. Certo. Pistão 101mm, tal, tal. Tá com uma biela de XR250. Palarela. Bem palarela. E eu comprei uma biela Ferza, bonitona. Fui patrocinado aí pelo Roberto da Ferza. Queria mandar um salve pelo Roberto aí. E eu quero trocar essa biela, mas a gente tá sem tempo pra poder pegar isso aí pra abraçar essa causa aqui. E eu queria que você desmontasse pra nós. Ver o que... No caso, como você falou da causa, você quer que eu abraça a causa. Eu quero que você abraça essa causa pra nós aí. Entendi. Ajuda a nós fazer esse trem aí. Correto. Tô junto. Tá junto? Tô junto, mas eu só tenho uma dúvida. Essa moto, esse motor assim, você falou tudo, eu sei do que que é. Mas esse motor não é pra andar com a namorada na garupa. Não. Esse daqui é um motor corrido. É um motor que vai fazer, dá pelo menos uns 180km por hora. Pelo menos. Foi corteço. Tem assim alguma coisa já em vista assim pra esse motor pegar? Calma aí. Deixa eu entrar no detalhe aqui. Esse motor tem um propósito. É isso que eu queria saber. Ele não tá aqui por nada. Ele tá aqui por algum detalhinho. Chiquinho, você quer dar um recado? Não. Pra me dar recado, eu tenho que saber pra que que é. Mas... Mas deixa eu falar um negócio aqui pra você. É... Na hora que um cara assistir esse vídeo aqui, ele vai te me conhecer. Será que vai, mano? Será que vai? Será que vai conhecer? Acho que uns anos atrás aí mais ou menos, né? Uns dois anos atrás? Não, não é tudo isso não, né? Não, tem. Tem uns dois anos e meio atrás. Um dois anos e meio atrás? Mas ele decorou sua placa, Chiquinho? Ela não tem placa, mas ele... Ah, não. Ele conhece. Conhece, né? Conhece. Só que ele fala... Ele lembra de mim por uma simples palavra. Três palavrinhas. O.H.C. O.H.C. Moio no O.H.C. Moio, tomou tinta. Tomou tinta. Rapaz... Ô, Rick, assim... Não conheço ele pessoalmente, assim, de trocar ideia. Mas ele vem na minha loja. Tanto é que ele olhou o nosso O.H.C. Desfez do O.H.C. Desfez do O.H.C. Desfez, desfez. E depois lá na pista ele tomou. Tomou. Rapaz, pera aí. Então, você tá falando... O que eu tô entendendo? O Carlin tomou um pau pro Chiquinho já? Não, mas... Ninguém falou de Carlin. Não, mas eu já falei já. Eu já falei já. Esse motor ele tá montando pro Carlin. Não, é um cara que começa com o Car e termina com o L.H.C. Ah, então não, Carlin. Só começa com o Car e termina com o L.H.C. Ô, 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 ô. Então monta um remember então? Então vai. Monta um remember? Segura um, Adeliguinho. Se filmar aqui eu acho que não vai lembrar mais. Aí, ó. Rapaz. Olha aí. Ô, Carlin. Eu sei que você tava assistindo esse vídeo aqui. Você lembra do dia que você tomou pau pra essa moto aqui? Rapaz, tomou pau pra essa moto e ir pro H.C.? É só que ele colocou na internet, ô, Rick. Hã? Ele colocou que aqui tinha um motorzão. Um pistãozão. Essa moto é um 85 seco. Um 85 seco? Motor de estrada, 85 seco. Nada mais. Curso de estrada, original 62.2. Falar igual ele. Tromba, Carlin. Tromba? Tromba. 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 Traz as carniças. Ele falou assim que vai trazer a MT pra correr com a nossa moto ali com o TW. Certo. Certo. E vai trazer um 190 e parece que um 70, não sei, mano. E eu acho que ele põe um 70 com o seu HC se estiver pronto, viu? Ele põe porque ele é abusado. Ele põe? Ele põe e nós vamos estar à disposição dele, Rick. Ele falou assim que aquele motor que correu com o seu era um 72, ele fala? Ele fala, mas é... Ô Rick, é assim. Se eu põe minha moto no ralo, se eu já aceitei, não tem essa de eu ficar falando. É mil cilindrada. Não tem essa. Vamos, Carlin, vamos pra pista. Tromba. Já era. Já era. Então, vamos dar uma manutenção naquele motor lá agora? Vamos, vamos. Tô com cedo. Chiquinho, então, resumindo, você deu pau no Carlin já? Já, ele tomou. Na verdade, o Pato, ele conhece o Pato muito bem, trouxe os amigos de Goiânia pra Marília que eles queriam moto boa. Chegou aqui, meu HC tava no elevador, ele deu uma olhada, ele desfez, ele lembra disso. Apesar, vai falar que não lembra, mas enfim. A gente fomos pra reta e ele viu. Tomou. Tomou, tomou. Tem o vídeo. Tem o vídeo. Olha, quem quiser ver o vídeo, deixa quantos likes, neguinho? As 25 mil likes? 25 mil likes. Ó, 25 mil likes e ainda vai trazer o vídeo do Carlinho tomando pau. Rapaz, todo mundo quer ver o vídeo. Tem o vídeo do Carlinho tomando pau. Tem mais de uma moto. Ai, detalhe, Rick. Eu, em pessoa, pilotei a moto. Sempre eu pilotei a moto. Eu pilotei. 90 quilos. Apaziada, ó. Então, fomos o que interessa. É, como... Ó, agora, rapaziada, são exatamente 8 horas da noite, ó. A gente tá aqui depois do horário, certo? Porque, igual eu falei e expliquei aqui, a gente tá sem tempo e tá a um curto prazo pra fazer esse motor. Então, como amanhã a gente não vai ter como mexer nesse motor, eu vou te dar uma mão agora. Eu não, o neguinho, que hoje eu sou a câmera. É. Eu sou a câmera. O neguinho vai te dar uma mão pra vocês desmontarem esse motor, vocês analisarem aqui. E amanhã eu quero que você faça o trampo do resto aí. É, troca biela, alinha, alinha vira brequim. Fica tranquilo. Faz tudo esse trampinho aí. Fica tranquilo, Rick. Eu sei que você é caprichoso, não vai deixar de dar vazamento de nada, que você é um cara... Por isso que você trouxe aqui, na circuito de moto. Caprichoso. E eu quero que você faça um negócio que eu não fiz aqui, que eu não tive tempo, montei sem fazer. Eu não calculei taxa dessa moto aqui. Porque a moto andando metanol, eu nem calculei taxa. Se tiver 10, 12, 16, pra mim tá bom. Mas se você não calculou, porque você não sabe mexer na calculadora, não sabe... Não. Por quê? Porque eu não tive tempo, mano. Mas e se um cara chegar e perguntar pra você, que taxa que tá esse motor? Eu vou falar assim, põe na pista. Não, não. Tá no limite. Tá no limite. Quer ver? Que taxa tá esse motor agora? Ah, tá no limite. Tá no limite. Qual que é o limite? O limite é o pistão relando o cabeçote? É isso aí. O pistão começou a relar no cabeçote e tá no limite. Então... Ô Rick, mas antes, deixa eu dar só uma pequena palavrinha rápida. Hum. Te agradecer desde já pela confiança de ser trazido o motor seu. Pra gente tá dando essa força aí. Então, só te agradecer. Mas ó... Eu queria falar um negócio. Eu vou revelar a verdade aqui. Pode falar. Eu vou falar? O Carminha vai falar com você. É pra você, Rick. Nós tá sem tempo de mexer no motor. Vamos falar o seguinte. Vamos lá levar no Chiquinho? O Chiquinho já deu pau no Carminha. É. Aí tu tá mais fácil pra nós ganhar. É. O Chiquinho vai dar uma mão pra nós esse motor. Porque ela tá meio que sem tempo. E ele troca a biela pra nós. Faz o carro de taxa pra nós. Mas... Tem lado bom, Carlinho. Qual que é o lado bom? Com certeza. Então, o Chiquinho representa a cidade de marido. Então, ele falou assim, não. Não vai poder deixar a nós ficar fora disso. Não, não, não. Então, a gente vai ter a mão do Chiquinho. Tamo junto. Ele vai ajudar a nós botar esse motor aí pro acelerador. É isso aí. É isso aí. Se uma, duas cabeças já é bom, três, quatro, melhor ainda. Melhor ainda. Então, o que lá tiver fazendo de errado aqui, você vai tentando consertar. E se você tiver fazendo errado, eu vou tentar consertar. Carlinho. Ó, 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 ó. Ó a vir com a cara do piloto. Ó. Ó. Vai ser a primeira vez que você vai ver minha cara aqui. Quinta, 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 quinta. Você vai ver só das costas. Bicho, você não tá falando isso não, Nigu. Diz que o M80 vai vir dando 280 por hora. Vai pegar até o Birubiru. Ora cá, ora cá. Que você tá com medo lá, cara. Ó, peraí, peraí. Você tá sabendo que o Carlinho vai vir correr primeiro com nós e depois ele vai lá correr com o Birubiru. Como é? Se, peraí, peraí. Se ele chegar aqui ganhar de nós, beleza. Nós vai guardar nossa moto. Quietinho. Quietinho. Ficar, engolir o choro. E vai lá assistir o pega dele. Porque eu quero lá assistir o pega. Se caso nós ganhar o pega dele aqui, nós vai pôr no meio lá com o Birubiru. É isso aí. É isso aí. Nós vai pôr no meio com o Birubiru. Para vocês. Henrique, uma observação. Hum. Nós vai meter o pau pra desmontar esse motor. Agora. Você vai mostrar passo a passo depois? Vai. Não, não, não. Já pode meter. Vai, Niguinho. Por dentro. Isso. Estão, comandos. Mostra tudo. Todo mundo sabe, ó. É um Virabrequim de Twister das novas. Adaptado. E um pistão cento e um milímetro, mano. O que você quis dizer? Na montagem. Ah, não mostra? Mostra tudo. Não, não. Comando não mostra. Não, é medidas. Medidas. Comando não. Comando não mostra. Altura de biela, tamanho de válvula. Entendeu? Comando tá aqui. É um comando autogiro. Desenvolvido por nós. Isso. Só que esse comando que a gente não tem a venda foi um comando desenvolvido para esse motor. Né? Soldinha básica. Feito no... É um motor que dá 180 por hora deitado na baixada. É isso aí. Pistãozinho de BM. R1200. Então é isso aí. Vamos meter a chave pra mostrar pra galera o que que tem aí dentro. Pra quem não viu os vídeos desse projeto aqui. Vai ver agora. Nesse vídeo. Mas hoje o Neguinho pode ser funcionário meu? Pode. Vai agora. Então... Ó. Né? 8 horas da noite. Nós aqui estão umas 10 hoje. Aí na hora de montar. Tá, mas ó. Você vai ficar aí. Você não pode sair daí, tá? Mas por quê? Porque tem um detalhe aí que você não pode... Ah, entendi. É isso. Peraí, 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 peraí. O Chiquinho vai ajudar nós, mas ele não pode ver os detalhes que tem no motor? Não. Detalhe aí, né? É outro detalhe. Ah, entendi. É isso. Achei que você ia esconder algumas peças dele. Eu vou começar com a L10. Não. Mas não pode esconder. Você vai começar com a L10. Vixe Maria, tem treta. Quer ver? Ué, Neguinho. Mas você usa a chave pra tirar a profissão fim. Não, mas ele já saiu. Só solta o resto na mão? É. Ó. Só tira o aperto, o resto é na mão. Não tô brincando. Então, rapaziada, ó. Demorou. Na hora que chegar na parte aqui, que eu não vou mostrar o comando dessa moto. Não vou mostrar o comando. Então, na hora que chegar na parte de arrancar o cabeçote que eu mostro pra vocês o que estão aqui. Fechou. Então, vambora desmontar esse trem aí. Ô, Chico, vai com calma aí, mano. Rapaz, vai com calma aí. Não fique olhando muito o pistão não. Aqui é grande o bicho. Bitero, hein? Bitero, hein? Eu quero ver a cara do pistão. Vamos ver. Seca, seca, seca. Seca, seca, filhazinho ainda, Neguinho? Eu dei uma castigana nele no dinamonte. Nossa, Rick. Parece que colocaram cimento aqui, argamassa. De verdade. Pô, Neguinho, você colocou cimento na hora de fechar o motor? Pois. O último que fechou o motor foi o Neguinho. Tem que fechar no modelo. Rapaz, olha aí. Eita, tamanho da panela, mano. Pegou no cabeçote. Pegou mesmo, mano. Rick, pode? Vamos aferir com o paquímetro? Vamos. Ô, faz favor, cabeça. Pegou mesmo, Neguinho, no cabeçote? Mostra, mostra. O cabeçote pra mostrar. O cabeçote já mostrou pra galera já. Mostra, pegou mesmo, galera. Olha aqui, ó. Marca aqui. Que ruim, pegou? Mano, esse motor não tava fazendo barulho, cara. Não, mas veio só limpando. Perigo de quebrar, mano. Só tava limpando, né? Nossa, mano. Pegou pegando mesmo, doido. Olha aqui a válvula. A válvula deu uma chanfrada ali, hein? Deu, deu. Essa é a taxa do motor. Pode medir. Isso, essa é a taxa. Vamos ver a taxa, Rick. Vai. Pô, filho. A taxa tá no limite, rapaz. Oi? Ah, tá. Vamos aferir, então. Então vai. A insubção não tava valida. Não, o motor tava silenciozinho, tá? Aí, aqui eu não enxergo muito bem, mas você pode filmar aí no Paquini. O tamanho do... Pera aí que vai focar aqui, pera aí. Quatro anos. Eita lasqueira. Sentiu mesmo, mano. Eu senti o mesmo o bagulho dele. Quando você coloca no ferro, ele gruda no ferro e puxa. Como que chama? Ah, como que chama? Ima. Ima. Aí, ó. Esse negócio, põe no ferro e gruda. Aqui é a irmã, acho que... Aí, ó. Põe no ponto pra galera ver que o bagulho aqui não tá de brincadeira, não. Não, 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 neguinho. Não faz isso aqui na minha oficina, não. Ih, tomou um fuminho já, hein. Ó, Loxinho, o cara falou que você não tem ferramenta, mano. Não, calma aí, calma aí que eu vou ajeitar isso aí. Ah, que maria, pô. Vai pegar no cabeçote mesmo aí. Ei, Chiquinho. Tá no limite. A taxa tá no limite, cara. A taxa tá no limite. Rapaz. Essa tá no limite. Ô, neguinho. Vem 42 cavalos só de taxa. Só de taxa, mano. Se fosse de acerto, ia vir uns 50. Que brincadeira. Sabe que não ia tirar uns 60 cavalinhos desse motor, não? Galera, uma coisa que eu quero frisar aqui, no kit da autogiro, esse cilindro... Você viu que top o bagulho foi diamantado? Foi feito para autogiro, não tem na internet pra vender. Não, isso aqui é só coisa pra nós aqui. Mas detalhe, todo cilindro, quando em camisa, no caso estragadão, grandão, pistão grandão, estragadão, Eu, particularmente, eu gosto de fazer um reforço aqui, com solda. Esse eles não fizeram, porém, não deu blow off, não vazou em nada pelo... Você viu que a gente deixou dois caribetinhos aqui. Isso, pelo sistema de... Olha só a alamarca que ele fez no cabeçote, tá vendo? Isso, ó. Alguém entrou entrando, hein? Ele faz um vinco no cabeçote, ó. Então não teve esse problema. O Rick, mas me explica uma coisa, então. Como autogiro desenvolveu o sistema de dois vincos, antes eu fazia nos meus motores, o anelzinho de cobre eu chamava de O-ring. Certo. Como que chama esse aqui, então, agora? Esse daqui? Vinco. Ah, sei lá. Aqui, né? Faz e bota pra roubar. Não tem nem nome. Não tem nem nome. Vamos debatizar o nome agora, então? Vinco. Então vai ser um vinco. Um vinco e dois vinco. Um vinco. Então, esse aqui é dois vinco. Porque é motorzão de 500, né? Dois vinco. Então é isso. Então, faz a cara de novo, se você ver a biela que eu quero ver. Não, mano. Na hora que desmontar. Mas eu queria só que você falasse, filmasse o pistão e fazia o bordão de um certo cara. Filma. E fala. Fala você. Tromba. Ô, Carlinho, ó. Tromba a panela aqui. Tromba. Tromba a panela. Fiquei sabendo que ele vai colocar 2,70 lá. Soma 2,70 dá quase o tamanho desse pistão, ó. Ô, neguinho. Dá pra você preparar uma sacolinha pra casa eu sentir ânsia de vômito pela biela? Dá? Você viu o pistãozão colado, velho? Se tiver colado, tem outro desse guardado lá na cabeça de cueca de casa. Tem. Nossa, você não valeu isso não. Tem. Tem outro guardado lá na gaveta, mano. Nossa, o pistão tá a zero, filho. Ué, neguinho. Precisa abraçar assim pra tirar? Ué, neguinho. O que tá acontecendo, neguinho? Vai. Vai. Pum. Já quebra o anel. Só tem. Não. Anel só tem esse, o outro pistão tá sem anel. o rick analisa não colou pelo menos a escape não fizer 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 e a admissão também não a filé que você tá resmungando a esquina resmungando eu fui na sua loja no dia de montar essa parte de cima se estava usando a junta de feupro grossa certo eu falei que não ia funcionar eu doei esses dois milímetros material material para fazer a material de alumínio de 2 milímetros certo estou vendo que fizeram mas o rick mas não tinha uma margem a ordem marginal pinheiros aí estava cheio estava embaçado que é isso aqui a mãe não deu imagem estoura tudo então tá bom mas é importante que não vazou isso correto mas vai fazer pra nós então vai ser refeito então tá bom então isso que interessa e a biela olha pra cara da biela rapaz que ficou esse lindo meu pai autogiro é só que não tem folhão ali não é uma animada vai levar como desmontou não não vai eu vou levar já já bem lembrado aqui o cilindro daqui eu já vou levar embora eu vou levar pra pra medir a folga e ver se eu preciso encamizar de novo na camisa de novo só ali nada tem um cara ali de ter uma fábrica de carreta ali na vaga pega as camisas de carreta vamos tirar então olha o anel do segmento aqui ó do óleo dá uma olhada que se é coisa fina ou não é top né é bem é que é bm né mano outro nível né neguinho se tira então a prova aí eu nem quando eu crescer eu quero comprar bem aí detalhes que o negócio que não sabe aqui o negócio é odeia mano eu deixei se odeia mas é que quer falar que eu sei fala a experiência conta então é 20 anos mexendo esse motor na hora que eu tirei o cilindro que o neguinho tem na mão do neguinho não sei se repararam eu mexendo no no pistão aqui ó eu vi que ele tem uma folga diferenciada não é normal sem tirar que já falo tem buchinha esse pistão tem tem boa beleza senhor tem buchinha só que geralmente ela faz duas buchinhas né aqui né fez só uma buchinha você vai arrancar mas agora você sabe que a biela da férias é uma biela já para o pino certinho sem usar buchinha galera pelo amor de deus galera vocês mecânicos nunca tira travinha do lado da corrente comando né do lado esquerdo eu já cansei de explicar isso pra galera o tempo da vareta corrente comando e assim vai viu neguinho aí eu sei né mas tem hora que às vezes o tem um pouquinho de óleo no chão do bem do lado é esse para não pisar sempre do outro lado e o rick é bom companhia é bom né porque se vai que no vídeo filmando cai dentro da é se bem que vai desmontar o outro inteiro mas é bom prevenir depois some no meio do óleo não acha mais a trava pode é pode aí rapaziada a mostra como que foi feita essa bucha o povo já viu já mas vou mostrar de novo tá vendo ela foi torneada o pistão então essa aqui é parte do pistão que o pistão pino 22 ea biela é uma biela pino 19 ea outra buchinha tá lá dentro outra buchinha tá lá dentro é não ficou tão ruim não mas acho que nem aguentar dar um pausão uns 180 por hora mesmo acho que ela ia ver que ficou o serviço ficou bonito tudo mais isso aqui não vira não não por isso que eu abri esse motor para já para tirar isso daí a biela de xr eu tava comendo a biela tava mesmo nossa nem andou com o motor mano então rapaziada ó isso aqui tava sendo na verdade uma melhoria praticamente uma revisão moto que essa biela xr 250 tornado não não xr não xl não xr xr 250 é tornado é xr 1 xr 250 é tornado rica uma tornado é brad twister cara então aqui é uma de xl rica mas na caixa vem xr não velho é xl r é xlr mano em 1982 rica então nós estamos no século 21 mas eu precisava gravar o vídeo de montar esse motor você sabe aí eu comecei a montar esse motor aqui e falei para galera galera não tem uma biela forjada vou montar que eu preciso da moto andar com a moto sabe que falaram fala que eu tava montando esse motor para montar só se lembra de qualquer jeito não foi montar de qualquer jeito que o motor não quebrou não quebrou o motor aqui ó vai fazer umas melhorias nele que é o que troca de biela fazer o balanceamento não foi quebrado a pistão não tá colado saia nenhuma não tá quebrado canaleta nem nada nada só tá zero cabeçote não entortou válvula não é embora deixar assim para não cair os copinhos tá é bonitinho né e é isso aí galera essa é essa rapaziada é amanhã eu tô trazendo a biela você a gente iniciar depois o vídeo da montagem já mostrar o vídeo aqui em tudo bonitinho você acha necessário a gente balança esse vírus ou trocar ele colocar um vídeo de twister mesmo e a gente vai tá mostrando mas nós vai resolver o que faz né isso então é isso aí rapaziada ó motor tá aqui motorzinho desmontado né ó ó mas aqui é normal não é isso que é 2021 assim mesmo é quem não desmontou a 160 e se deparou com os prisioneiros sou mas é isso aí então carlinho motorzão tá aqui é eu queria falar uma coisa para a galera aqui antes da galera comentar que eu sei quem vai comentar pra você ah os caras da autogiro não deu conta e foram atrás de outro preparador pra poder fazer o motor lembrando rapaziada ó aqui acho que todo mundo já tá sabendo eu ia ser muito moda e o chico a gente fechou a parceria certo na parceria de de peças que ele hoje todas as motos que ele monta é feita as peças na autogiro retífica né tudo e a gente foi uma parceria em motores então vamos dar um mais um recadinho para a galera aí eu trouxe motor pra você ajudar nós montar ele para correr no dia eu tô sabendo que você tem um motor também aí que você também tá precisando de uma ajuda é desenvolver o cilindro então hoje maria aqui na nossa cidade alguém capaz de devolver o filho que eu tô precisando só nós que a gente tem todos maquinário para a gente correta todo vai retirar o torno é máquina de solda a gente tem tudo e se não der certo a primeira vez a gente para a segunda para a terceira para a quarta faz até dar certo é bom e também ele tá ficando cada dia melhor na parte de solda aí pode ver que tá vendo a soldinha ó olha aí que foi feita na presa o capítulo de amor de amor mais importante pisar mas seria não nasceu do nada a gente não dormiu e acordou além da amizade de faz tempo é a gente já vem eu venho testando uma peça uma as peças de motores da autogiro já faz um tempo tanto de motores original correto no começo a gente vem sempre se adequando falando que pode melhorar aqui pode melhorar aí é o rico baixa óleo então a gente sempre vem em evolução com as peças é isso aí então é isso aí rapaziada então a gente vai dar uma força para o chiquinho no hc tá montando o hc e 85 milímetros é isso 85 curso original é isso aí rapaziada um hc 85 você que gosta de jogar sem ser o rei do hc que você acha então resumindo não corre mas tem uns aí que já viu então carlinho você já viu o hc correndo você tomou pau para o hc né ele e a equipe dele na verdade né e eu quero você vem aqui agora na verdade esse motor aqui agora vai ser uma revanche para o carlinho né eu vou falar isso vai dar pano com a manga isso vai dar vídeo para o carlinho agora ele vai a nossa vida preparada também tá então é isso aí carlinho agora você faz um vídeo resposta aí a gente está esperando e eu quero você aqui você não falou que ia buscar o pouco giro então eu ia buscar a carlinho você vamos ser a carlinha do pouco giro lá na cidade dele então quero que você tá aqui na minha cidade que se eu não tiver aqui na minha cidade rapaz eu dou um jeito busco você aí você aí falou rapaziada esse é o vídeo de hoje ó lembrando espera aí esse vídeo também vai sair não na verdade esse vídeo aqui mas a montagem desse motor vai sair no canal de chiquinho também vai então para quem quiser se inscrever no canal de chiquinho vai estar aqui embaixo o link do canal dele já está chegando já com o verão dos mil inscritos já né não acho que tá na hora rapaz é já tá quase é já tá quase a galera vocês tentam só que ela tá com mais de mil já não é a intenção é isso aí é isso aí então é isso aí até o próximo vídeo até amanhã E aí oi 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 o oi 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 Chasing the sound